Fala galera, eu sou o Antônio e aqui está uma nova aquisição para o canal GiraTec. Então esse aqui é um triper que a gente adquiriu aqui para o nosso canal, estava precisando e a gente vai fazer logo mais um unboxing. Então, se está interessado, fica ligado. E fala galera do canal GiraTec, beleza com vocês? Então, vamos começar a fazer um unboxing desse triper da marca Tomate. Estamos aqui com um cortador, um silêncio, a gente vai cortar aqui do lado. Vamos cortar do outro e vamos fazer a abertura da caixa. Olha só galera, está preso aqui ainda. Então gente, aqui está o tripé, ele vem... Bem guardado aqui dentro, protegido, né? Contra impacto. E o que interessa é isso aqui. Vem uma bolsinha, galera. Tu pode estar colocando aqui nas costas. Vai ficar legal para você estar utilizando aí para as suas viagens. Então, a gente vai tirar essa caixa aqui. Então, ele vem aqui do lado com o zíper. Você faz assim, olha, no caso é só em cima, tá? Ele não vai até aqui. É só em cima a bolsinha. E a gente tira aqui, galera, olha só. Tirando o produto aqui de dentro. A gente... O que mais vem aqui? Vamos ver. Não tem mais nada. Somente a bolsa da marca Tomate. Vou deixar aqui do lado. E a gente vai abrir aqui o tripé. Tirando o tripé aqui do plástico, olha só. Como vocês podem ver, é um produto bem robusto e bonito. Esse é da marca Tomate. Olha só. Vem aqui com essa pecinha do... No caso, para tu colocar, né? Utilizar com o celular. Olha só. É bem bacana. Ela vem com um furo para você utilizar assim. E vem com outro furo embaixo para você utilizar assim. Então, você pode estar utilizando aí de acordo com o que você gosta e precisa. E você pode estar colocando o teu celular. Ele tem essa parte aqui para prender. Beleza. Tirando aqui, vamos ver o que mais tem aqui na bolsa. Nós temos um manual de instruções. Nós também temos essa peça. Que no caso, para mim, é uma das principais, né? Que é a peça onde você vai colocar a câmera. Então, eu vou tirar aqui a maioria desses... Vou tirar aqui a maioria dessas coisas. Deixar de lado. E vamos focar no tripé. Olha só. Esse é o tripé da Tomate. A gente simplesmente abre ele. Olha só como o produto é bonito. Ele vem aqui com o nome Tomate. Olha só. Tá vendo como é interessante? Desse lado, você tem local onde você pega, né? Agarra. Para poder utilizar ele para qualquer lugar, né? Levando para qualquer lugar. Ele tem uma travinha aqui. Ó, para você fazer isso. Então, aqui você consegue travar. E ele já não vai mais mexer. Isso é legal para não fechar as pernas. Então, aqui do lado, você... Eu vou fechar só mais uma vez, que é para a gente poder retirar esse aqui. Olha só. Olha como é legal. Ele fica nesse estilo. Ele tem essa alavanca, onde você pode estar movendo tanto assim, como pode estar movendo para o lado, tá? Dessa forma assim. Então, bem legal. E, galera, aqui embaixo, você vai ter esse ganchinho. Esse ganchinho vai servir para você colocar algum peso para poder ficar bem mais estabilizado. Aqui você tem os ganchos, onde você... As travos, no caso, né? Você abre aqui e você vai poder deixar ele maior. Aí você destrava mais uma e ele fica maior ainda. Então, vou mostrar para vocês depois ele em pé, ok? Então, vamos lá. Desse lado, a gente tem a maçaneta, né? A alavanquinha, que você... Ô, câmera, está pegando o tripé aqui em cima? Então, você vai fazendo isso, olha. Você levanta ela e você vai girando e ele vai simplesmente levantando. Olha só, está vendo? Ele vai levantando a sua câmera e é bem legal essa função. Bem interessante. Depois, se você já regulou o tamanho certo, você simplesmente só faz isso. Legal. Bem interessante. Nós temos aqui uma outra chavinha que serve para você levantar o tripé e deixar a câmera assim de lado. Legal, né, galera? Lembrando que aqui a gente também tem um nível, né? Para você nivelar, para a câmera não ficar torta, né? O tripé não ficar torto e nem a filmagem. Aqui nós temos a trava, onde você destrava a câmera para você tirar ela. Desse lado, a gente tem esse botão, né? Essa botão, essa... Enfim, que vai servir para você regular ele assim, olha. Se você quiser travar, você trava e ele não gira mais. Bem legal. Falando em nível, a gente também tem um nívelzinho aqui do lado, olha. Que vai ficar legal para você nivelar o ângulo do tripé. Então, agora eu vou colocar aqui o ganchinho, olha só. Esse é onde você vai encaixar na câmera. Ele vem aqui com essa chavinha aqui dentro, que eu não consigo tirar mais aqui. Ele vem com essa chavinha. Você rosqueia na câmera e pronto. Isso aqui, geralmente, fica preso nela e quando você quiser tirar, é só destravar aqui, olha. Destravou. Perfeito. Então, quer colocar de volta? Faz isso, trava e aí está. Bem interessante. Um tripé bonito que a gente trouxe aqui para o nosso canal Giratec. E também para utilizar para fazer os vídeos do canal, né? O meu outro canal, o canal secundário. Estou até deixando aqui no carro o meu canal secundário, um canal bem diferente. Se quiser dar uma olhada lá e, tipo, se inscrever, vai ajudar pra caramba. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para as notificações. 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 E ativa o sininho para as notificações.